Fala pessoal, vocês sabiam que a Vivo tem o Giga Chip? Pois é, WhatsApp ilimitado, primeiros 15 dias grátis e internet em dobro dos primeiros 6 meses. Eita, ingredientes em dobro! Que fartura, hein? Então bora fazer um hambúrguer duplo, então! Curioso pra ver como ficou? Entra lá no meu canal e vem aqui pro Prédio da Vivo. Com esse Giga Chip, dá pra você ver essa receita muitas vezes.